Roubaram tudo, mano, ó, janelas, grades, portas, levaram tudo Só ficou uma janela da cozinha ali só, o restante, ó, levaram tudo Aí, a zona que fizeram aí, ó Não tem mais nada Levaram tudo, 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 tudo Olha aí, cadê a janela? Ainda deixaram o lampião aqui ainda Aí, as portas de alumínio levaram tudo, olha aí Quebraram tudo Olha Mais nada Aí, ó, todas as janelas foram Aonde tinha, aqui lembra, tinha as coisas de alumínio? Levaram tudo Aí, ó Não tem mais nada aqui de alumínio, levaram tudo Rapaziada, chegou aí pra tirar a serviço, não tem nada Aí, tudo zoneado Olha isso Então, pra gente ver, deixa eu mostrar isso aí É só, né? Aqui vai, vamos lá É só, né? Aqui vai, vamos lá Aqui vai, vamos lá